Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras das 19h30 até as 20h30, aqui na parte técnica o meu amigo Tomás, aí fiel escudeiro há muitos anos, ô Tomás, o Euri está com ciúme porque nunca mais eu fiz o programa com ele só estou fazendo essa sequência com você, fala assim, é, 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 antiguidade é posto, você está aqui há muito mais tempo do que ele, né? Tá bom, bom, temos aqui hoje, assistindo o programa aqui ao vivo, a Cláudia que mora em Carapicuíba a Cláudia está grávida de sete meses, em breve vai surgir aí no plano físico, né Cláudia, o Christopher, né? Então que legal que você está aí, seja bem-vindo, bem-vinda, e o Christopher... Já para acostumar com alguma coisa espiritual antes de descer aqui para a carne, você sabe, né Cláudia, atravessar uma vida aqui encarnada sem um conteúdo espiritual é igual você atravessar, fazer uma travessia cego, surdo e mudo, você não tem parâmetros para poder entender nada e aí é só dor, sofrimento, perda, se não tiver um equilíbrio para entender que as coisas no plano físico são transitórias, se não tiver uma noção maior, a gente acaba ficando muito confuso aqui durante a travessia aqui de mais uma vida. Bom, vários temas eu vou abordar sobre saídas do corpo, bioenergias e chakras. Vamos lá, são temas variados, alguns são respostas às perguntas de alunos meus e pessoas nas palestras, outras coisas eu mesmo anotei para poder passar aqui, vamos ter diversos conteúdos. E antes que eu inicie, na semana que vem, dia 28, 29 e 30, eu estarei no Recife novamente, eu estive em abril fazendo uma palestra lá na universidade e dessa vez vou fazer outra palestra que vai ser num grande centro de Umbanda que tem, que é o Pai Oxóssi, lá de Recife, é um centro de Umbanda muito grande, vai estar cheio lá, me parece que já está lotado, uma palestra aberta e vou estar fazendo o curso de bioenergia e chakras lá no dia 29 e 30, sexta-feira e no sábado. E aí na semana seguinte, logo em Mendana, eu vou voltar para São Paulo, passo três dias aqui e viajarei para o Rio de Janeiro, onde eu vou fazer mais quatro palestras em quatro grupos diferentes, são dois grupos em Pedra de Guaratiba, um grupo em Olaria e outro grupo em Campo Grande. Os dois grupos de Pedra de Guaratiba são dois grupos de Umbanda, o grupo no sábado é no Instituto Leonardo da Vinci que funciona dentro da Rosa Cruz, num prédio antigo, muito bonito, no bairro de Olaria e a palestra do domingo será na Fraternidade João Batista, que é um centro espírita em Campo Grande. Eu estive recentemente, tem 20 dias, eu estava no Rio, fiz palestras no bairro da Tijuca, Ilha do Governador, Sampaio, ali perto do Engenho de Dentro e também Brás de Pina. Então cada vez que eu vou ao Rio, eu vou mudando os grupos, porque são muitos grupos e como eu não posso ficar direto muito tempo, cada vez que eu vou, vou em quatro grupos diferentes para poder atender todo mundo. E aí eu estou nessa correria toda de trabalho, setembro estarei em Salvador na última semana de setembro e logo, quando eu voltar de Salvador para São Paulo, vão passar uns dias, viajarei para os Estados Unidos, para Orlando, Boston e New Jersey, para fazer várias palestras lá dentro de um congresso internacional. Tá bom? Então vamos lá. Todas essas atividades estão já divulgadas no meu Instagram, que é arroba Wagner Deloy Borges, e é só entrar lá e ver os banners com as informações e também no site do IPPB, que é ippb.org.br, bem na cara do site. Assim que abre, está ali ciclo de palestras no Rio de Janeiro, é só clicar que abre as informações das quatro palestras lá e também está o banner de Recife lá, para vocês pegarem informação, ippb.org.br. Vamos lá então. Me perguntaram outro dia, e aliás, essa é uma pergunta recorrente, muita gente me faz essa pergunta, se é possível passar energia para outras pessoas fora do corpo, durante o sono, durante as saídas do corpo que rolam durante as horas de sono. Sim, e muito mais comum do que se imagina aqui. É óbvio que nesse sentido, são pessoas que já trabalham com cura e com passagem de energia, aqui mesmo, no plano físico, seja passando pelas mãos por qualquer método que a pessoa queira trabalhar, seja passando diretamente pelos chakras dela, tem muitas formas de exteriorização de energias. Então, pessoas que trabalham já aqui, muitas vezes dizem assim, se eu tivesse mais tempo, eu me dedicaria mais a essa arte de irradiar energia, porque eu sinto que eu ajudo muita gente, mas eu frequento um lugar, ou faço às vezes de casa uma irradiação, mas eu estou preso numa empresa, num horário de trabalho, e quando é à noite eu posso fazer um pouquinho, ou num dia de semana ou dois eu vou num lugar que eu frequento, e dali, junto com outros, a gente trata pessoas com passagem de energia. Ora, se eu tivesse mais tempo, eu poderia me dedicar mais a isso. O que acontece? A pessoa está presa no horário de trabalho de dia, faz quando dá, dentro da dedicação dela aos estudos espirituais, no grupo que ela gosta mais, com a tendência que ela se sentir melhor. Acontece que durante as horas de sono, pessoal, ela ganha esse tempo que ela não tem na vigília. Então, durante as horas de sono, os mentores extrafísicos que trabalham energeticamente com a pessoa em seus trabalhos aqui na Terra, seja lá qual for o grupo que a pessoa está, eles vão durante o sono, aplicam energias e ajudam a pessoa na sua saída do corpo, que nesse caso não será uma saída do corpo aleatória, e sim guiada com uma mentoria dessas presenças espirituais que vão guiar a pessoa na direção de seres encarnados ou desencarnados que precisam de uma passagem de energia para melhorar. Então, são saídas do corpo que a pessoa não tem autonomia de ir onde ela quiser, simplesmente ela é guiada para aquilo que o conjunto de mentores que já trabalha com ela orienta e guia. E muitas vezes, a pessoa está caindo no sono, o chakra frontal dela dilata um pouco para fora da testa e ela começa a ver imagens à distância, de rostos às vezes, ou de lugares, que é para onde os guias espirituais já estão direcionando as energias dela e ela não sabe ainda. E aí, logo depois, ela se sente saindo do corpo e se vê naquele ambiente que ela já estava vislumbrando por clarividência antes de sair do corpo. Então, muitos curadores de vários métodos também trabalham fora do corpo com mentores bem legais dentro das suas áreas de atuação. Então, seria interessante para quem trabalha nessas áreas na hora de deitar, não esquecer, em lugar de ficar ruminando as coisas do dia a dia, elevar os pensamentos dentro da linha que a pessoa gostar mais, sabe, se conectar, sabe, ficar atento, porque a pessoa no sono está na borda de entrada para outro plano, né? É claro, não todos, porque ficou um mito durante muito tempo de que todo mundo sairia do corpo e entraria no mundo espiritual durante o sono. Não. A maioria das pessoas fica fora do corpo, porém, dentro do campo energético do corpo, inconsciente ou semiconsciente, pairando em cima do corpo. São bem raros aqueles que saem do corpo e adentram o plano espiritual, saem do campo energético do plano físico e adentram alguns dos subplanos do plano extrafísico. Quando ocorre isso, normalmente mentores ajudam nesta passagem entre planos, levando a pessoa já para atividades, seja no duplo aqui do próprio plano físico ou em subplanos do plano extrafísico durante as saídas. Fazem isso aplicando energia no sensitivo deitado, que às vezes já está adormecido, ele é guindado para fora do corpo e levado. Por quê? Semelhante atrai semelhante. E a pessoa ao deitar, tentar se conectar e pedir, ó, plano espiritual, Deus, Alá, Jeová, Mãe Divina, o que ela quiser. Durante o sono, se eu puder ser útil dentro das condições que eu tenho, puder passar uma energia legal, eu ficaria muito contente de estar sendo ativo, proativo, durante o sono, sabe? Dê uma forcinha aí, mentores, para que eu possa ser útil e assim eu possa crescer enquanto o meu corpo dorme. Isso é legal, porque sintoniza a pessoa com o plano espiritual. Não estou falando de fazer um pedido mental ou uma prece de forma sem entendimento. Estou falando de planejamento, estratégia. Você vai deitar. Sabe que durante o sono existe a possibilidade da soltura para o outro plano. Se prepara para isso. Deita com a consciência voltada para isso. E ergue o pensamento na direção disso, por uma questão de sintonia. E eu me refiro aqui não somente a curadores de várias áreas, mas médiuns, sensitivos e pessoas que trabalham em grupos variados e que também passam a energia de alguma maneira em suas atividades. Aproveitem um pouco melhor as horas de sono. A saída do corpo não vai cansar o seu corpo, porque enquanto você está fora do corpo, você não queima a caloria no corpo, que está em um estado de baixa de metabolismo e de ondas cerebrais. Agora, é claro que uma pessoa numa saída do corpo, se ela vai a um plano pesado, quando ela volta para o corpo, o corpo psíquico dela, o corpo espiritual, vem carregado de energias pesadas daquele local onde ela estava e quando ela encaixa na matéria, parte dessa carga somatiza no corpo como cansaço e algumas reações inconscientes. Porém, isso não significa um curador ou curadora, médio ou sensitivo ou sensitiva, que é levado a um plano espiritual por mentores para passar a energia e depois ela volta naturalmente para o corpo. Ela não volta com aquela carga. Quando há um cansaço na volta que a pessoa desconfiar que é por causa de saída, ela está indo em lugares muito ruins. Isso não acontece por trabalho, por assistência. Os mentores não permitem tal coisa. É saída estratégica, orientada e guiada. Agora, dar uma voltinha no astral ou em algum ambiente aqui da Terra no sentido pesado, vai trazer consequências na hora que a pessoa entrar no corpo. Que não é morrer, não é nada desses mitos. mas um sobrecarregamento do campo energético no corpo humano. Então, é possível passar a energia fora do corpo, ajudar um monte de gente. Como é possível fazer isso aqui na vigília, cada um dentro do seu tempo, dentro das suas atividades e levando em conta que vocês que trabalham com a parte espiritual aí em vários níveis precisam ter o pé bem no chão, viver equilibrados na vigília. Então, vocês precisam também ter tempo de se divertir, tempo de estudar, tempo de namorar, tempo de assistir um filme, tempo de assistir uma série, tempo para poder cuidar dos filhos. É isso, é tarefa, multitarefa. mas não deixa de ter um contraponto para a sua parte espiritual ao mesmo tempo que você precisa ter o contraponto para você ler um pouco, estudar esses temas, escutar música no gênero que você gosta, assistir algo num vídeo e daí ter o seu tempo de você também ter coisas boas para você. É o ponto de equilíbrio em todas as coisas. Deixa eu arriscar esse tópico aqui então. Bom, uma outra coisa que ontem mesmo eu estava ensinando para os meus alunos do grupo de estudos aqui do IPPB, que é um grupo de 100 pessoas fechado que estuda há muitos anos comigo, eu estava contando uma coisa e eu resolvi abrir aqui para vocês. É claro que uma coisa é você estar com uma turma na sua frente que estuda há anos, podendo projetar imagens no PowerPoint, num projetor multimídia, num telão mostrando imagens e explicando dados, dando referências que o visual ajuda. Aqui na rádio, só com o áudio, na explicação, mesmo o pessoal que está me assistindo no YouTube, não temos as imagens, o contexto é outro. Então é mais difícil de explicar, mas mesmo assim eu vou tentar porque eu acho muito importante passar esta informação para vocês. É o seguinte, como vocês sabem, eu pesquiso de tudo, eu leio muito desde que era muito jovem, tenho uma memória muito boa e consigo ter a mente aberta para estudar várias áreas e harmonizar de forma equilibrada em mim mesmo, extraindo o melhor de cada área, evitando o pior de cada área, não tem nada perfeito no mundo e eu vou fazendo disso uma síntese inteligente e criativa e muitas vezes eu projeto isso nos conteúdos que eu estou compartilhando aqui para vocês. então, nas leituras variadas, seja literatura espírita, ocultista, teosófica, literatura de umbanda, literatura de yoga, literatura iniciática, eu leio de tudo, literatura de projeção astral e daí equilibrando no meio. Há algo recorrente que é visto por médiuns em trabalhos mediúnicos, visto por outros em trabalhos anímicos e muitas vezes visto durante saídas do corpo. Uma coisa recorrente que alguns autores tocaram no tema, mas não aprofundaram e muitos sensitivos acabam vendo, mas como não tem ninguém falando nisso, ficam sem parâmetros. Tinha um grande autor americano que abordou isso de leve num dos seus livros que nunca saiu aqui em português e eu tendo essas experiências, assim que eu me deparei com os livros dele, eu encontrei algo que eu sentia, via e não achava explicação na literatura de saída do corpo principalmente. Esse autor se chamava Heerward Carrington. Ele lançou duas grandes obras nos Estados Unidos em inglês em 1919 e 1920. O primeiro se chama High Psychic Development, Autodesenvolvimento Psíquico, em 1919. tem inclusive capítulo de saídas do corpo. Um ano depois ele lançou uma sequência e nesta sequência ele comenta algo de que conteúdos simbólicos muitas vezes são projetados por mentores espirituais e que a pessoa podendo decodificar esses conteúdos ela entende a mensagem quando não é possível ter um contato direto. Então ele menciona isso que eu vou comentar com vocês. e também vi menção a isso num grande autor inglês chamado Robert Krukel que a partir de 1961 até 1983 lançou uma série de livros de projeção astral que são clássicos. Até hoje nada dele traduzido para o português. E ali citando alguns casos que ele soube de saídas do corpo e relatos de médiuns ele cita a mesma informação que eu vou passar aqui para vocês agora. E o Hilliard Carrington esse pesquisador americano que eu admiro muito em 1929 publicou junto com Silva Joseph Mulder o clássico projeção do corpo astral que tantas vezes eu já citei aqui que é uma das referências clássicas no estudo das saídas do corpo principalmente na parte das paralisias do sono chamadas por então de catalepsia astral posteriormente por outros pesquisadores de catalepsia projetiva que são as paralisias que muitas vezes antecedem as saídas do corpo que é o que a medicina chama hoje de paralisia do sono mas que pode ocorrer em vários outros contextos e se a pessoa ficar quietinha pode sair do corpo já falei nisso aqui muitas vezes então que coisa é essa que eu quero agora passar para vocês existe uma visão que muitos médios e projetores tem é uma esfera de luz dentro de uma esfera de luz como um sol dentro de um sol e eu me lembro de um poema hindu em que um pássaro místico canta eu sou um sol dentro de um sol eu sou um sol dentro de um sol significa esse sol que é o chacra cardiorrespiratório e dentro desse sol a essência divina que é o todo que está em tudo brahman alá deus mãe divina o nome que vocês quiserem chamar um sol dentro de um sol o sol que é o nosso chacra e dentro um sol que é a origem a essência da vida de todos nós então um sol dentro de um sol muitas vezes por exemplo a cláudia está ali você frequenta um grupo de umbanda né cláudia então a cláudia frequenta o grupo de umbanda tem os guias espirituais que conhecem ela e tal eles podem trabalhar com ela lá como pode trabalhar com ela durante o sono como pode ela às vezes em casa estar meditando e um deles chega lá junto conhece a assinatura energética dela e mexe na energia dela enquanto ela está meditando isso aí é normal tá muita gente achava que isso era só no centro né cláudia não é a vida espiritual ela tem muitas nuances e estamos falando de alguém que trabalha espiritualmente não de alguém que está iniciando mas alguém que já tem um perfil de aprofundamento espiritual e trabalha sério com aquilo então a cláudia está ali meditando eu sou um mentor extra físico projeta-se na frente do chakra frontal dela uma esfera de luz amarela dourada dentro de uma outra esfera um sol dentro de um sol a cláudia sabendo disso se ela vê essa imagem ela fala tem um mentor aqui é uma chancela espiritual tipo assim está protegida irmã sabe tem uma força maior está te guiando aqui se concentra nisso então muitos médios narram isso projetores também mas não tem ninguém falando disso em aberto a não ser os dois pesquisadores que eu comentei Hilliard Carrington e Robert Krukel mas eu sei que tem muitas outras pessoas que já viram isso apenas não escrevem ou autores que viram isso e não publicaram por isso a importância eu estava ontem comentando o meu grupo o seguinte se uma pessoa fecha os olhos e visualiza uma esfera de luz dentro de outra esfera de luz ela mesma visualizando ela já entra na sintonia disso que é o que o mentor faria com ela ela mesma já abre essa sintonia e lembrando que energia é movimento você não pode imaginar uma energia parada energia é movimento vibração atividade então um sol vivo dentro de um sol vivo utiliza o chakra frontal para poder visualizar em frente por alguns minutos na hora que você achar que deve numa meditação num relaxamento ou na hora de uma reunião experimenta fazer um pouquinho se acostume com isso ao longo do tempo e é claro eu já comentei isso antes você pode fazer uma técnica e de repente ela não dá resultado para você porque as pessoas tem temperamentos diferentes tendências diferentes e às vezes a prática que funcionou para um pode não funcionar para outro mas para a maioria de vocês que trabalha com energia já tem um desenvolvimento é muito legal poder fazer isso utiliza o chakra frontal para fazer isso agora na hora de deitar principalmente tá se você estimular o chakra frontal pode ser que a sua tela mental fique cheia de imagens e isso atrapalhe um pouco o sono atrapalhe um pouco o padrão de onda cerebrática que teria que estar com a mente mais leve para poder descer então na hora de deitar e o ideal seria fazer sentado tá ou sentada visualizar por sobre o chakra coronário não sobre o frontal um pouquinho e depois deitar e tentar cair no sono com essa visualização pelo alto da cabeça tipo a Cláudia deitou pode estar de lado de bruxo barriga para cima mas o ângulo dela deitado as duas esferas estão por cima tá não é em frente agora se ela tá sentada na vigília pra fazer algo aí utiliza o chakra frontal mas na hora de deitar as duas esferas em cima e na hora de deitar mentalizar isso já sintoniza você com os mentores que utilizam esse tipo de imagem já pra criar uma ligação mas não tem só essas tem várias outras imagens a nível iniciático principalmente no velho Egito e na velha Grécia se utilizava a visualização de uma chama dentro de uma chama que é o mesmo processo só variando de lugar de sensibilidade mas é muito bom tá falando isso aqui em aberto pra vocês porque não tem muita gente falando nisso embora tenha muita gente vendo tudo isto e aí é óbvio uma das funções aqui do programa é trazer à tona esses temas de uma forma natural humana cada um de vocês gosta de alguma área ou não segue a área nenhuma o importante é ter liberdade de consciência pra seguir o que você quiser ou não seguir nada a prática que eu tô sugerindo serve pra qualquer um e qualquer um que quiser fazer que o outro fala assim eu não quero fazer não faça e vai ser feliz de outro jeito do jeito de se achar melhor mas eu tô dando dicas aqui pra curadores médiuns as esferas de luz uma esfera dentro da outra um em frente ao frontal quando a pessoa sentada meditando ou na hora de deitar senta na cama faz em cima e depois deita e deitado permanece visualizando isso pelo alto da cabeça enquanto o sono vem faça isso meses a fio com calma ô Cláudio alguém pergunta assim quanto tempo eu devo fazer isso eu falo que tal a vida inteira isso não é uma técnica que você faz um mês ou dois isso é uma postura mental de se ligar na hora de dormir como você vai dormir toda noite o resto da sua vida não tem um tempo de um mês ou dois simplesmente uma mudança de chave mental uma mudança de postura pra não arrastar pensamentos da vigília pra dentro do sono e ficar ligado já na borda pra outro plano e sim depende do teu sono teu cansaço ou do dia como foi chegou na cama muda a chave isso qualquer sensitivo esclarecido faz qualquer médium responsável faz qualquer pessoa que mexe com saídas do corpo responsável sabe que já não deita mais como The Walking Dead um zumbi ruminando coisas do dia a dia vai deitar e sabe que está na borda de saída do corpo na borda de outro plano o dia pode ter sido o que for um dia ensolarado chuvoso frio quente um dia cansativo um dia descansado não importa o dia é na hora de deitar você precisa mudar a chave e é claro que o teu dia a dia pode refletir na hora que você vai pro sono o Saulo Calderon fala uma coisa muito boa nas lives dele que a tua saída do corpo começa na própria vigília quando você acorda porque o que você faz do seu dia vai gerar um padrão energético que é a média do seu dia na hora de deitar isso é fato o que eu estou querendo colocar é que na hora de você deitar quebra o padrão do dia a dia no sentido das coisas do aqui e agora faça essa prática por algum tempo alguns meses e observe o efeito para você pode melhorar bastante os seus trabalhos energéticos seu parapsiquismo está aí uma sugestão para quem quiser fazer bom já estamos aí na hora do intervalo o Tomás já passou cara meia hora vinte e poucos minutos você está vendo Cláudio como passa rápido aqui e você está vendo que ele fez o sinal ali de que ele adiantou o relógio que já você viu né que ele faz isso olha Cláudia testemunha ela veio de Carapicuíba eu falei você veio assistir o programa não vim ver se o tal do Tomás adianta o relógio e ela está vendo daqui a pouquinho a gente volta pessoal o senhor Tomás está ali mas ele não adianta o relógio pessoal estamos voltando aí com a segunda parte do programa viagem espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo vocês escutaram a edição que ele fez ali ele botou que o Tomás não adianta esse não aí ele adaptou para poder a Cláudia testemunha viu ele ali editando né bom vamos dar continuidade aí a segunda parte do nosso programa uma outra coisa relativa ao que eu falei de uma esfera dentro de uma esfera é que existe um tipo de proteção espiritual feito por presenças sutis mentores bem legais que ajudam a pessoa tá é muito comum isso mais do que as pessoas imaginam é claro que o próprio sensitivo animicamente também tem o mesmo poder de fazer isso porque nós somos espíritos encaixados na matéria não deixamos de ter a mesma essência espiritual só estamos revestidos de matéria no momento mas na maioria das vezes são mentores que vão e fazem isso que eu vou mencionar agora para proteger o sensitivo de ataques psíquicos eles projetam chispas energéticas milhares delas que ficam chispando no ar parecendo que o ar em torno da pessoa na aura dela fica totalmente eletrificada a aura da pessoa muitas vezes o sensitivo vê essas chispas escuta como se tivesse algo fritando energeticamente em volta da pessoa muitas vezes quando se vê por clarividência isso parecem pequenas línguas de fogo ou labaredas no ar e isso me faz lembrar de algo no ensinamento de Jesus Jesus ali reunido com os discípulos no Pentecostes qual era o relato pequenas línguas de fogo em torno quer dizer uma alta proteção isto pode acontecer individualmente de mentores proteger a aura de um médio criando essas chispas energéticas que são uma manifestação extrafísica forte pode parecer bolinhas espocando no ar chispas ou labaredas ou pequenas línguas de fogo fluindo na aura da pessoa quando alguém sabe fazer um estado vibracional fazer vibrar sua energia e existem várias maneiras de fazer isso a aura também fica eletrificada parece que fica um zumbido a aura dela zumbindo porque está eletrificada isso pode ser feito pela pessoa de forma anímica num estado vibracional mas quando ocorre pela ação de mentores extrafísicos dá esse efeito que eu estou falando de chispas ou de línguas de fogo ou labaredas em torno e o médium às vezes percebe aquilo e não entende o que está rolando isso é uma proteção muito legal e se um sensitivo souber visualizar seu campo energético e visualizar línguas de fogo brotando da aura ele mesmo se protege é um estado vibracional feito de dentro para fora com esta imagem tudo isto já era conhecido nas iniciações clássicas do Egito nas iniciações da velha Grécia e o estado vibracional era chamado na China Antiga entre os mestres taoístas de circulação fechada da luz onde vocês podem achar isso no livro clássico Segredo da Flor de Ouro do Richard Walhelmi em que quem fez o prefácio foi o Jung um livro publicado na década de 1920 que contém ensinamentos da tradição chinesa e um desses ensinamentos está ali a circulação fechada da luz a luz indo e voltando no circuito fechado 1971 décadas depois no livro Journey Out of the Body Viagens Fora do Corpo Robert Alan Monroe americano publicou um livro sobre saídas do corpo que foi publicado aqui na década de 80 como Viagens Fora do Corpo pela editora Record no capítulo 15 e um pouquinho no 16 do livro ele fala de vibrações que o acometiam quando ele estava deitado paralisado e logo depois ele tinha uma saída do corpo ele então criou a expressão estado vibracional modernamente aparece ali décadas depois quer dizer décadas nem tanto o livro dele é 1971 saiu em português no início da década de 80 e mais ou menos em 1982 o Valdo Vieira lá no Rio de Janeiro com quem eu trabalhei muitos anos passou a usar também a expressão estado vibracional ele gostava muito do trabalho do Robert Alan Monroe e ele adaptou uma modalidade de fazer vibrar as energias para a autodefesa que ele também chamou de estado vibracional eu gosto de dar o histórico detalhes mas já se falava nisso desde a velha China velha Grécia velho Egito algumas coisas também dentro do yoga antigo mas nada disso era passado em aberto era de uma forma mais esotérica de mestre para discípulo e hoje se fala disso de uma forma mais aberta mas ainda tem muito tabu em cima disso muita gente pensa que isso é uma coisa mística ou que é uma coisa espiritual e de repente é mais humano e mais normal do que se imagina o corpo humano é matéria matéria é energia condensada então mexer com energia é uma coisa natural é mexer com o próprio corpo mexer com a aura passar energia tudo isso é natural captar energia fazê-la circular você teria três movimentos ou capta energia ou exterioriza ou faz ela vibrar sem sair sem entrar num circuito fechado praticamente quando você faz um estado vibracional ou mentores eletrificam o teu campo é como se você tivesse uma voltagem anímica de 110 quando eles implantam aquele estado eletrificando sua aura você passa para a voltagem 220 eu estou fazendo uma analogia para vocês entenderem então tudo que é mais denso que vibra naquela voltagem de 110 não consegue encostar quando você muda para 220 não consegue plugar acoplar e esse é o mesmo esquema seja anímico pelo estado vibracional seja mediúnico pela presença de mentores eletrificando o campo da pessoa por isso essas labaredas chispas ou pequenas chamas no ar como linguetas de fogo no ar bom deixa eu riscar essa parte aqui que eu já expliquei para depois não repetir outro detalhe eu gosto de deixar dados dos autores época e do bibliografia porque vocês não tem que ficar preso em nada do que eu falar vocês tem que pesquisar observar de conjunto e tirar sua própria conclusão estudando observando de mente aberta eu não quero ninguém seguindo cegamente o que eu estou passando aqui eu não sou doutrinador não represento doutrina nenhuma eu estou aqui compartilhando vivências espirituais como eu tive a sorte nessa vida de poder estudar bastante essa área e de abrir me facilita poder explicar e assim ajudar vocês a compreenderem também esses mecanismos para psíquicos e bioenergéticos eu não estou interessado em doutrinar sua cabeça nem tornar você seguidor de mim nem de ninguém eu quero que você acerte você mesmo do seu jeito estuda de tudo descobre seu jeito de ser não imita ninguém bota sua pegada seu caráter sua luz cresce do jeito que você quiser mas melhora de alguma forma por isso a informação é sempre passada aqui de forma universalista espiritualista e aberta por isso eu cito autores diferentes referências diferentes é claro que sempre tem um ou outro que reclama você podia ter falado mais daquilo você ficou dando autor pois é tem gente com preguiça de estudar não o jeito que eu tenho de fazer o programa é esse é onde eu acho que dá mais produtividade e também para não ficarem presos em nada do que eu estou passando aqui você precisa ter visão de conjunto e descobrir seu próprio jeito de ser da sua maneira bom na sequência dos temas aqui quando ocorre uma projeção astral ela tem vários níveis a pessoa pode deitar apagar e ter uma projeção para fora do corpo inconsciente quando ela desperta ela está no meio da experiência sem ver como é que ela saiu ela já desperta lá muitas vezes ela vivencia algo lá e apaga fique inconsciente antes de voltar quando ela encaixa no corpo e aí ela vai falar parece que eu estive num lugar mas não sei aonde nem como ela não lembra de ter ido ou de ter voltado só de ter estado outra pessoa pode deitar sentir um estado alterado seja uma catalepsia projetiva uma dilatação da aura ou um estado vibracional algum sintoma pré-projetivo e de repente se vê saindo aí ela pode ampliar isso lá fora ou pode perder a consciência logo depois ou seja sair consciente ficar inconsciente no exemplo anterior saiu inconsciente se tornou consciente no meio são muitas nuances o que eu vou falar agora é no caso das pessoas que tem as saídas do corpo e percebe o processo desde o início também pode acontecer dela deitar dormir e acordar no meio da madrugada naquela condição como pode acontecer dela acordar no meio do sono ir ao banheiro tomar água sentar um pouquinho no sofá meditar e deitar depois e sentir algo e aí aquilo acontecer com ela num estado alterado mas não durante o sono profundo ela estava num estado alterado então essas pessoas que experimentam desde o início vão sentir os sintomas pré-projetivos como a paralisia a dilatação da aura e a eletrificação ou estado vibracional do próprio campo energético se ela deita e dorme apaga sai inconsciente e acorda depois no meio ela não vai sentir sintoma nenhum preliminar porque ela já vai acordar no meio daquilo ela pode acordar no meio seja levada pelos pensamentos dela antes de deitar que o corpo astral segue o que a pessoa está pensando ou seja levada pelas presenças espirituais que monitoram as saídas do corpo dela no caso dela já trabalhar com essas presenças na vigília em algum lugar em alguma tarefa espiritual de toda forma suponhamos a pessoa está paralisada a aura dela dilata e ela se sente flutuando por cima do corpo humano o que acontece nesta condição ela não está longe ela está perto do corpo humano pairando dois, três metros em cima e aí o campo energético do corpo chamado dupletérico que é a camada mais densa da aura colada ao corpo humano ele dilata quando dilata cria um campo energético dilatado de quatro a seis metros em volta do corpo em todas as direções não é aquela aura multicolorida por exemplo a Cláudia está ali ela saiu do corpo está lá longe toda a aura multicolorida acompanha ela que é pensamento sentimento o corpo não tem pensamento nem emoção se você não está dentro dele mas ele tem uma energia do corpo e essa energia é o dupletérico o campo da matéria quando eu digo que dilata de quatro a seis metros é esta energia do corpo criando uma espécie de válvula de segurança energética em torno do corpo enquanto a pessoa vai projetada lá longe parece que a natureza dotou a própria aura de um ponto de segurança e a irradiação dos filamentos do cordão de prata da pessoa e dos chakras também dinamiza esse campo em volta então esse campo é a dilatação da aura do corpo não é aquela dilatação da aura multicolorida da própria pessoa que pode alcançar muito mais do que isso mas a aura do corpo ela é limitada então forma-se um campo energético e a pessoa está flutuando a Cláudia está ali deitada desperta flutuando dois metros em cima do corpo tecnicamente ela está fora do corpo mas Cláudia não está fora do raio de ação desse campo em volta então você se sente flutuando pairando por cima oscilando às vezes paralisada já fora do corpo porque você está gravitando dentro do campo energético do corpo você atravessa esse perímetro já sente a liberdade total o corpo astral muito sutil mas dentro desse perímetro os filamentos do cordão de prata são mais densos e há um certo efeito de condensação e a pessoa pairando ali dentro esse campo energético é claro que muita gente fala dele na literatura de projeção astral mas o primeiro cara que falou nisso com detalhes foi Silvan Joseph Muldon em 1929 no livro Projeção do Corpo Astral e ele então chamou isso de faixa de atividade do cordão de prata ou ele não chamava o cordão de prata desculpe faixa de atividade do cordão astral que era o nome que ele usava ou cúpula de atividade do cordão astral e ele então narrava estar flutuando dentro desse campo sentindo uma série de sintomas eu tinha 16 anos em 1977 para 1978 e eu então tendo as paralisias a dilatação da aura e me sentindo flutuando eu observei várias das sensações que eu não tinha ninguém com quem conversar quando então encontrei esse livro que tinha sido publicado pela editora Pensamento Projeção do Corpo Astral Silvan Joseph Muldon Hilliard Carrington e ali eu achei e falei esse cara sente a mesma coisa que eu eu sei que é verdade o que ele está descrevendo porque eu sinto a mesma coisa e a partir daí eu lendo os livros que foram saindo durante as décadas de 80, 90 e até hoje então existe essa narrativa de a pessoa flutuando dentro do próprio campo energético ela está fora do corpo mas não está no plano extrafísico ela não saiu do perímetro energético em torno do corpo humano décadas depois do Silvan Muldon Valdo Vieira no livro Projeções da Consciência em 1979 e depois em 1985 no livro Projeciologia chamou de Cúpula de Atividade do Cordão de Prata ou perímetro energético do Cordão de Prata que era a mesma coisa que o Silvan Muldon falava décadas antes então por que eu estou mencionando isso pessoal porque tecnicamente a pessoa está fora mas ela não está fora do raio de ação do corpo humano e eu conheci muitas pessoas que experimentavam saídas do corpo o Claudio só tinha esse tipo de experiência ela tinha paralisia flutuava mas nunca saía de perto do corpo e aí essa pessoa negava o plano espiritual porque ela nunca tinha ido quer dizer a deficiência dela de nunca ter é igual o cachorro que está no quintal preso na corrente que nunca saiu de perto da casinha ele acha que o universo é só aquilo né e aí vai contrastar com muitos outros que relatam saídas em outros níveis porque são várias saídas diferentes tendências sensações diferentes então a pessoa flutuando ali em cima ela sente uma dificuldade de manter a lucidez porque as energias desse campo são mais densas porque são do corpo humano você está fora do corpo no corpo espiritual mas dentro do raio de ação da aura do corpo humano isso pode diminuir a lucidez muitas vezes a pessoa está fora e não consegue enxergar nada não é que ela está cega porque os olhos estão no corpo simplesmente o chakra frontal no corpo astral o para chakra ele está bloqueado pelas energias do cordão de prata dentro desse perímetro energético eu tinha 16, 17 anos experimentei várias experiências dentro desse campo eu conheço bem o que eu estou falando né de sensações tiradas da prática depois que eu fui encontrar em outros autores as mesmas descrições então entra aqui um conceito importante estudando teosofia antiga eu muito jovem estudei a literatura teosófica Anne Besson Charles Webster Lede Bitter Ginara Jadasa a série de livros do Major Arthur Powell eu sempre li de tudo a parte ocultista também da ordem martinista Papi Stanislas de Guaíta antes o Elifalevi sabe os autores franceses ali muito bom Henri de Erville por exemplo né tem um cara que é o autor do livro Os Iniciados como é que é o nome dele é Eduard Chiré francês também os autores ingleses clássicos também dentro da área ocultista e eu então me deparei com algo que era citado mas não era muito comentado na literatura daquela ocasião se dizia o seguinte você vai deitar feche o seu campo energético para evitar intrusões energéticas ou presenças do astral inferior vai deitar fecha o seu campo tipo sela a energia do seu campo energético então se falava isso porque alguns ocultistas como trabalhavam desmanchando o trabalho de magia trevosa sabiam que vinham contra ataques de seres trevosos então eles falavam fecha o teu campo você não recebeu uma pancada de retorno energético era um contexto específico não era o contexto aberto de uma pessoa tendo saídas do corpo espontânea então por um lado estava correto para quem trabalhava com desobsessão né ou desmanche de coisa pesada porque sofria muito ataque mas no sentido geral não é a população ou pessoas que estão experimentando espontaneamente saídas do corpo então pintou o ensinamento para você fechar a concha áurica ou fechar tua aura para nada pesado entrar gente o que que isto acarretou e eu muito jovem lendo aquilo sentia que não batia e aí quando eu tentava fazer isso para ver como é que era eu notava que o campo energético em volta do corpo ficava mais denso tipo assim me protegia mas impedia minha saída eu flutuava não conseguia escapar para fora do raio de ação que estava condensado pelo meu pensamento de fechar a aura quer dizer aquilo me protegia de fora mas também não deixava eu ir de dentro para fora me atrapalhava as projeções levei meses até descobrir só que é uma tolice eu não preciso ficar fechando a aura a não ser quando houver necessidade fora isso eu quero abrir expandir a minha energia e detalhe quem falava isso eram iniciados e eu não era iniciado em nada mas a experiência prática me dizia outra coisa e depois olhando a literatura específica de saídas do corpo eu vi outros autores também detectando a mesma coisa outro detalhe importante suponhamos a Cláudia com o companheiro dela o marido dela estão deitados na mesma cama e há um acoplamento ao ar são um casal a energia está misturada o bebê que está dentro também se eles como casal estão deitados o bebê está no meio é um acoplamento a aura da cama toda vai ficar um acoplamento do casal então quem dorme junto com alguém entenda a aura da cama não é só sua é da pessoa que está junto num relacionamento agora se o casal está muito mal contrastando ou com animosidade isso quebra a conexão e aí você vê a aura de um para um lado a aura de outro para o outro mas um casal em condições normais que até pode ter uma DR mas eu estou falando coisa pesada simplesmente tem uma DR uma discussão qualquer coisa que passa há um acoplamento áurico e a aura da cama é uma só o que acontece alguém escuta falar assim Cláudia preciso fechar minha aura eu estou estudando isso se me disseram que eu tenho que fechar por causa de ataques e tal a pessoa está morrendo de medo nem experimentou nada está morrendo de medo e ela vai Cláudia e fecha o campo energético supostamente numa proteção só que tem um detalhe se ela está acoplada com a aura de alguém e ela se fecha ela se desconecta da pessoa do lado energeticamente há uma desconexão e isso pode prejudicar o relacionamento porque não há uma integração começa a criar uma animosidade inconsciente do outro parceiro ou parceira que se sente repelida e isso os livros não contam e outra se era para fechar o campo Cláudia você está fazendo isso você não pode fechar o campo e deixar o teu marido de fora e eventualmente teu filho o que você faria? fecha o campo do quarto para proteger você e sua família senão você comete um erro então é legal poder falar isso clarear e tirar esses mitos é legal também envolver a casa inteira numa luz mas não porque você está com medo de ataque para fazer isso para manter a aura da casa limpa formidável saudável não por medo as pessoas fazem as coisas por medo me dá uma técnica de autodefesa por que? você está com medo? está com o rabo preso? você precisa ter técnica de autodefesa quando for a ocasião fora isso vive abraça não vai ficar fazendo estado vibracional desconectado do resto da humanidade dizendo que a humanidade está lá fora e você protegido dentro que ninguém entende nada então eu detectei esse erro por isso eu estou falando para vocês quem estuda saídas do corpo se fechar o campo energético vai dificultar sua saída ou a qualidade da saída você precisa estar expandindo caso sinta alguma pressão utilize alguma forma de autodefesa que você queira desenvolver inclusive fechar mas num dado momento específico não fazer isso toda noite quando for deitar do jeito que o pessoal antigo achava que era a literatura de saídas do corpo moderna desmente completamente um monte de coisa que era ventilada em grupos iniciáticos antigos numa época de muito segredo muito medo e as saídas do corpo hoje acontecendo de forma espontânea no mundo inteiro elas mostram outro tipo de sensação outra maneira de ver e quem quer estudar saídas do corpo leia de tudo mas leia principalmente a literatura e os autores que falam especificamente disso porque são experiências que podem ser similares as que vocês também têm e aí você lendo aquilo que parecia sobrenatural vai se tornar mais natural para você porque vai estar dentro do seu entendimento deixa eu arriscar esse tópico aqui tá deixa eu pegar uma outra anotação que eu fiz aqui só um instantinho pessoal peraí tá se vocês fizerem essa prática de uma esfera dentro da outra na hora de deitar isto vai criar uma vibração melhor viu Cláudia sem fechar o seu campo protege você sem tolher sua saída olha que bacana uma coisa que pode ajudar por isso é importante vocês não deitarem sem erguer o pensamento não deita movido só pelo cansaço e o condicionamento das coisas do dia a dia só mergulhado imagina Cláudia você deita e fica preocupada tem que pagar um boleto amanhã tem um negócio para fazer para o meu chefe sabe quanto que for o jogo e ficar dormindo pensando em coisas do dia a dia deixa isso para você pensar quando você voltar para a vigília se está mergulhando para dentro do sono sabendo da possibilidade da saída do corpo se prepara mentalmente você pode estar moída de cansaço tipo estou moída de cansaço vou deitar aqui eu estou um trapo mas eu sei que durante o sono pode rolar algo sabe não se esquecer disso isso todas as noites uma auto afirmação positiva isso dá mais resultado do que as pessoas imaginam e é mais simples de fazer eu conheci muita gente que estudava muitas técnicas de saída do corpo lia de tudo e não conseguia nada porque deitava com a mente entupida de coisas do dia a dia e pior as vezes entupida de conhecimento sem ter uma energização para ela se soltar e o pior entupida de conhecimento é achando que sabia mais do que os outros e a outra pessoa sem o conhecimento tendo a saída que ela não tinha tudo muito relativo tem que ter cabeça aberta estudar bastante mas sem perder o coração sem perder a sensibilidade sem deixar de rir sem contar sem deixar de contar piada para não ficar chato com o conhecimento porque muita gente se entope de nomenclatura e conhecimento e se torna chata para caramba perde a conexão com a simplicidade da vida e estudar muito é muito importante eu mesmo estudo para caramba mas é mais importante também viver dançar nadar namorar escutar música gostar de poema gostar de pintura para não para equilibrar essas coisas senão a pessoa fica enfronhada demais em estudos para psíquicos ou espirituais fica chata por outro lado o outro não estuda nada e fica com medo de qualquer coisa porque não estudou que tal o meio termo disso equilibrado estudo vivo vivo estudo vou tocando a bola e fazendo o melhor possível e aquele jargão que eu sempre falo para vocês se não for para ser feliz que adianta estudar esses temas e lembrando outra coisa que eu gosto muito de comentar uma pessoa feliz ela transborda uma pessoa feliz não enche o saco não vai ficar doutrinando ninguém não vai se achar superior a ninguém ela vai fluir do jeito dela natural e é essa naturalidade que precisa também no estudo das saídas do corpo Tomás o que você quer cara que está me chamando atenção olha lá ele está balançando na mão não é dando passe é dando tial está vendo dizendo tial não adeus na verdade gente obrigado aí por vocês estarem escutando o programa pela rádio pelo site ou vendo no youtube e vão levando as coisas de vocês filtrem tudo que eu passar só aceito que passar pelo crivo do bom senso da razão de vocês sente as energias que são saudáveis positivas observa qual é a intenção disso tudo e veja se tudo isso está deixando você melhor no seu caráter fazendo você fluir com sabedoria e felicidade tá bom muito obrigado Tomás valeu um abraço pessoal tchau